Tô nervosa. Tá nervosa? Também tá um pouco nervosa. Tá um gigante gigantesco, gigantesco. Você já viu um tubarão de 15 metros de comprimento? Pois é, esses animais existem e são chamados de tubarões baleias. Eles são os maiores peixes do mundo e podem chegar até 30 toneladas. Esses animais são tão grandes, mas tão grandes que podem engolir um homem inteiro. Mas não se preocupe, pois esses animais são completamente inofensivos. Na verdade, eles são tão pacíficos que são conhecidos como gigantes gentis do oceano. Neste vídeo, vamos explorar o palquinho do mundo dos tubarões baleias. E aí, simbora com nós? Salve, meus queridos. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo, mais uma aventura aqui no canal. Eu sou o Jonathan. E eu a Valentina. Muito bem, já estamos no aeroporto aqui de Manila. E hoje é para uma aventura especial. O que você vai fazer, Valentina? Vai nadar com tubarões. Muito bem, hoje vamos nadar com tubarões. Estamos aqui em Manila, no aeroporto. E vamos pegar um voo para Cebu. Em Cebu tem uns lugarzinhos para nadar com tubarões e tudo mais. Então, acompanha a nossa aventura. Muito bem, chegamos em Cebu, pessoal. Agora sim, quase, quase, quase saindo do aeroporto. Temos que pegar as malas agora. A mala, na verdade. Agora só uma. Uma só. E aí a gente vai ficar aqui em Cebu um diazinho, porque a gente precisa comprar umas coisinhas e tal. E aí depois sim, a gente vai partir para Oslob, que é o nome da cidade, que fica perto para a gente nadar com tubarões. Então, tranquilamente, um diazinho eu vou ficar para aqui e logo partindo para Oslob. Muito interessante, porque o pessoal já coloca aqui os carrinhos na frente do negócio, das malas aqui. Para quem quiser, é só chegar, pegar o carrinho, pegar as malas e sair. Tipo, não precisa ir lá no fundo, pegar os carrinhos e depois vai vir para cá. Fica sem inteligência. Muito bem, chegamos aqui no terminal. Agora vamos entrar no ônibus. Agora sim, em direção a Oslob. Foi bem fácil, na verdade, bem que só comprar o bilhetinho aí na porteria. Agora vamos entrar. São cinco horas, cinco horas e meia mais ou menos de ônibus, quase seis, para uma cidadezinha bem pequenininha. Na verdade, esse ônibus vai parando em vários lugares. Então, na última é a nossa parada. Então, vai demorar. Então, é hora de dormir. Bem, mesmo. E, Valentina, dormiu bastante aí? Dormiu bastante. Sim, dormiu já há umas duas horas. Tem mais umas três horinhas aí, duas horinhas para até chegar. A estrada aqui está bem top, na verdade. Tipo, a gente está indo e é basicamente na beira do mar. Aí tem as casinhas aqui típicas do interior, digamos assim. Tem uns lugares um pouquinho mais avançados, tecnologia, tem shopping e tudo mais. E mais para trás e tem o mar. Tipo, muito louco porque está bem pertinho do mar. Aí sim vai um passeio, né, de ônibus assim. Tranquilamente. Muito bem, já desembarcamos aqui do ônibus. Como foi o ônibus, Valentina? Foi bem smooth. Bem suave. Smooth criminal. Muito bem. Aqui, eu achei que a gente ia demorar um monte para chegar. Mas foi bem rápido. Foi umas quatro horinhas, máximo, né? Sim. E já achamos uma lechoneira aqui, ó. Lechon Raus. E é isso aí que vamos comer, Valentina. E já chegou o hotel. Já chegamos no hotel. É bem pertinho. Também é cidadezinha bem pequenininha, né? Não tem muita coisa. Muito bem. Já que temos tempo por aqui, chegamos bem cedinho. Agora vamos dar uma voltinha na cidade. Uma cidade bem pequenininha, mas bem pequenininha. Não tem muita coisa. Tem um ou dois mercados, hospital, a igreja. Então vamos dar uma desbravada. Vamos dar uma olhada como é que é a tal da Oslob. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem chill. Aí, ó. Tem um mercadinho que logo mais vamos vir por aqui. E as ruas são assim, ó. Quase desértica, Valentina. Acho que somos os amigos turistas agora. É. Acho que o pessoal vem só de manhãzinha para ver as baleias e o resto do dia ficar sem nada. Vamos em direção àquela rua que provavelmente tem mar por lá. E vamos ver o sunset. Temos cachorro caramelo por aqui também. Temos peitinho de gato por aqui. Aí as patas de galinha aí. Os pés de galinha. Coraçãozinho. E as crianças brincando. Por aqui, ó. A estação de moto. Muito engraçado essas motos aqui, ó. Eles pegam uma moto normal e colocam uma mini caçambinha do lado. Só para levar os turistas. E aí, ó. Está tudo aí, ó. Dá para fazer várias coisas. E o pessoal adorna e faz as mudanças, modificação. O detrã fica louco com o pessoal. A senhora de bicicleta, tranquilamente. Os jovens. Hello. Os jovens aí tomando um bubble tea. Bubble tea. Jovens daqui da Ásia gostam de bubble tea. Não gostam de café. Gostam de chá. Não gostam de café também. Um pouquinho, né? No viatino, o pessoal vai tomar um pouquinho mais. Mais café, sim. Ah, eu tenho um cafezinho bem bom aí. O que você tem aí? Chá? Tem chá, mas também tem pizza. Tem pizza. A Valentina está subsistindo por aqui só de pizza. Porque não tem quase nada. Hambúrguer. Que mais? Hambúrguês. Meu Deus, vai ficar gordinha. Olha, aqui é o cartório e o lugar para registrar os bebês ou a clínica. Na verdade, é um hospital. A igreja está super bonita aqui. Está bem grandota. Acho que é a mais grande da cidade. A edificação é muito grande. É, toda cidade pequena. Tem que ter uma igreja e umas ruínas. Normalmente a igreja é a parte mais bonita. É, mais bonita. Mais cuidada. Mais cuidada. Aí está. Olha só as ruínas aqui, rapaz. Acho que era talvez a igreja antiga ou o porto. Não sei. E chegamos aonde agora, Valentina? Na praia. Chegamos na praia. Chegamos no oceano. Não tem areia. Não tem areia. É. Só um muro. Um murozinho aqui. Vamos já subir por aqui. Ah, sim. É um muro que protege. Um monte de gente para lá. Sentadinho. Só um murozinho por aqui. Parece uma cidade de mil anos atrás, né? Tipo, tem as coisas com a mãe. Eu acho que o mais importante de uma cidade pequena é a igreja. O hospital, sim. Vem bem pequenininho. E o estábulo, não sei como diz. O estábulo dos cavalos. O estábulo também de cavalos. E já. E a comida. Olha, e a qualidade de vida, pessoal. Vem aqui na praia, vê o sunset tranquilamente, os locais. Terminamos o nosso dia com esse atardecer. Olha só, pessoal. Sentado no banquinho aqui. Tranquilo. Vendo as ondas do mar. Os cachorros. Os cachorros. Os locais. Todo mundo por aqui. Tudo tranquilo. Mas é amor. Aí, rapaz, temos cinema no meio da praça. O que será que vai tocar, Valentina? Aí, pipoca não, milho. Quase pipoca. Quase pipoca, milho verde. E aí, temos cinema. Estão aí configurando o som, som e tal. Mas tá bem legal, hein? Tem uma tela gigantona aí. Próximo, pessoal. Próximo, seis minutos. Ranging, manovra. Help. Left, 15 degrés. Estar alto. Estadio. Cláudio, 1, 0. Chegou o dia, gurizada. Já acordamos aqui. É três da manhã. Agora estamos com sono. A Valentina tá se preparando aí. Está quase prontinha. E as quatro vai vir o pessoal que pegar a gente. Pra gente ir pro negocinho dos tubarão. E vamos ver o tal dos bichinhos. Tubarão baleia. Acho que vai ser bem legal. Será que vai valer a pena? Será que vamos conseguir ver os bichinhos? Ou não? Vamos lá. Acompanha nós. Vamos ir de moto. Tinha o pessoal que vai de carro, que é mais confortável. E nós que fomos de moto. Porque não tinha mais às cinco da manhã. Está às quatro da manhã. Não está lá. Talvez a gente vai chegar antes de conseguir fila. Porque o pessoal fala que esse lugar é lotado. E acho que é rapidinho, acredito eu. Então, vamos ver. Já comecei com adrenalina. Já de manhã, assim, pra gente acordar pra não ligar. Dormido. Cheguemos já aqui no lugar. Está escuraço ainda. Não tem nenhuma coisa do sol. Vamos dar uma olhada. Já chegamos com fila aqui. Ainda quatro da manhã. E já tem fila aqui, gurizada. Credo. Eu não sabia que era... Tipo, eu já tinha visto que ia ter bastante gente e tal. Mas eu pensei que depois das oito, mais tardezinho. Mas aqui quatro da manhã já tem fila, pessoal. Já tem fila, sim. E nem sabe antes, sim. Fila e fila por aqui. Cedo da manhã. Quatro da manhã e já tem fila aqui. Não sabia que o pessoal acordava tão cedo aí pra ver os tubarões. Ah, então aparentemente a gente não precisou pagar nada aí. A gente pegou só o bilhetinho. E aí quem pegou foi o motorista aí do coisa. Depois eu acho que a gente tem que pagar tudo pra ele. Talvez seja mais barato. Talvez seja mais caro. Não sei. Vamos nos dar o golpe, não. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser mais um pouquinho mais barato do que se tu vier sozinho, digamos assim. E quem arrumou tudo isso foi o hotel. Então eu acho que vai ser uma coisa boa. Agora só esperar. Agora sim vamos pagar aqui pro motorista. Uma de milzão aqui. Já ficou claro. Já temos sol, Valentina. Aí o solzinho. Mais umas três horas. Não sei. Mais umas uma ou duas horas aqui esperando. Aí sim a gente vai. E muita gente, muito turístico. Eu pensei que ia ser turístico, mas não tanto assim. Não, tem muito. Acho que tem um lugar mais cheio que já vimos. É. Tipo, aqui cheio, tem fila. O pessoal já se preparando. Então, o bom que a gente tem um número. Então o guia tem aí um número. Então vai chamar pelo número. Então não tem que ficar esperando. Nada o que fazer. Muito bem. Vamos em informações antes de entrar na água. Então. Bom, os tubarão que a gente vai ver agora aqui são os tubarão baleia. É esses que são os amáveis gentios tubarões. Que eles são gigantão. Mas eles não comem os humanos. Eles não comem nada. Eles acho que nem são carnívoros. Eles são... Eles respiram. Não. Como é que é? Eles comem. Eles são vegetarianos como eu. É tipo vegetariano, digamos assim. Eles comem por... Filtração. Filtração. Alguma coisa assim. Quando eles respiram e tal. E engolem como os plâncton. Plâncton principalmente. E alguns peixes pequenos que ficou pelo caminho. Mas eles são top. São gigantão. Pode medir mais do que 12 metros. Estamos quase, gurizada. Logo a gente vai mostrar pra vocês como é que é o tubarãozinho. Chegou a hora, gurizada. Chegou a hora, Valentina. Estamos em caminho. Estamos com colete salva-vidas e tudo mais. Pelo menos é bem organizado aqui o pessoal. Então eles vão chamando por número e tudo mais. Então tem aí o pessoal que vai organizando e vai trazendo. O pessoal aí com guia. Nós estamos com guia. E aqui o pessoal vai chegando nos barcos e vai saindo. Então sai o barco. Vai lá no... Fica uns 30 minutos. Acho que a gente vai ter 30 minutos com os tubarões. Vai lá no fundo, depois volta. Aí vai outra tanda. E vai indo. Tá emocionada? Sim, tenho nervos. Tô nervosa. Tá nervosa? Também tão um pouco nervosa. Será que vamos conseguir ver eles ou não? Eu espero que sim. Muita espera. Muita espera. Vamos ver se sim ou se não. Já estamos quase partindo, Valentina. Olha só que bonita essa vista. Está bem transparente a água. Bem transparente, né? Acho que vai ficar bem bonito ainda. Muito bem. O que mais tem de informação aí, senhora Valentina? O que mais tem de informação? Aqueles são únicos, né? Tipo, eles têm uns xadrez. E tem um xadrez de cor amarela, mais ou menos. E que é tipo, única. Como as hebras ou como as nossas... Como se diz? É... Impressão digital. Impressão digital. Então todos eles, todos os tubarões baleias são únicos. Então tipo, não existe um igual ao outro. Muito louco isso aí. Vamos ver eles. Estamos aqui. Estamos indo. Olha, eu não sei muito bem como que é os esquemas. Vamos colocar. Acho que vamos colocar aqui por dentro. Ou será que não vai? Não, acho que não vai. Não, acho que tem que estar. Vamos. Conseguiu ver, né? Sim, está muito lindo. Muito top, são muito bonitos. São gigantescos, gigantescos. Vocês viram ali na imagem? Muito top. Tem uns 30 minutos para a gente ficar aqui. É. Eu acho que vai ficar muito top em Grosal. Muito bonito. Vale, você está com medo? Eu estou com medo. Com medo? Vamos tentar vir para o Roch d'água de novo. Que experiência top demais, Grosal. Dá para ver bem de perto. Bem de perto. E tem aquele esquema lá. Não é para tocar o tubarão, mas é um dobro standard, porque eles podem tocar a gente. Porque eles vêm aqui e batem, mesmo a gente não querendo. Ai, ai. Muito top, Grosal. Que experiência top, Valentina. Eu não esperava ver elas tão de perto. Sim. A gente não sabe nadar muito bem, então a gente pegou o colete e salvou vidas, né? Tudo certo. E a gente pensou, ah, talvez a gente não vai conseguir ver muito bem. Mas não. No caso, você mete na água e já tem os bichão aí gigantão, gigantão. Basicamente, elas estão debaixo, embaixo do barco. Sim, então é muito fácil, bem legal. Experiência incrível. 10 para 10. 10 para 10. Muito turista, sim. Esse é o problema. Então, talvez um pouco, né? Um pouco, bastante estressante para eles. Mas está bem organizado. E dá para ver elas. Então, está bem. Foi muito, muito top. Muito top. Volveríamos? Volveríamos. 10 para 10. A experiência não custou muito, se for ver. Foi tipo cento e poucos reais para os dois. Então, para ver eles, top. Muito bem. Isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visto os tubarão e tudo mais. Para nós foi incrível. Muito top essa experiência. Uma memória que vai ficar para toda a vida. Vai ficar para toda a vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder as próximas aventuras. Porque logo a gente vai nadar com outras coisas, outros bichinhos aqui. Aqui em Filipinas. Nas Filipinas. Então, nos vemos daqui uns dias com um vídeo novo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto